Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é bem delicioso Eu vou experimentar os maiores lanches que vendem aqui na minha cidade Aqui tem uma lanchonete bem conhecida que vende uns lanches mega gigantescos Eu pedi os dois maiores, o topzão maior de todos que é o tal do completão E o segundo maior que eu acho que o nome dele é Double Burger E eu vou experimentar nesse vídeo, eu espero que eu consiga comer esse lanche grandão Porque o segundo maior eu dei pra minha mãe e pro meu pai drasto, tá bom? Se você gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Deixa o like bacana e bora lá experimentar essas delícias junto comigo Enquanto isso... Gente, 27 minutos depois o lanche já chegou aqui em casa Vou mostrar aqui pra vocês, o saquinho tá bem pesado e eu espero que os lanches sejam bem gigantão, né? Como eles estão falando, porque o preço não é tão baratinho não Olha só, os lanches estão aqui, eu vou tirar, colocar aqui no prato E mostrar pra vocês qual é o maiorzão de todos E vou deixar o valorzinho de cada um deles na tela Vou separar aqui a notinha E olha só, vieram, são dois lanches, vieram dois molinhos de ketchup Deixar aqui um pra minha mãe E eles também mandaram dois potinhos dessa maionesezinha que eu vou mostrar depois pra vocês de perto Que é uma maionese segredinho deles lá O primeiro lanche, meu Deus, eu ainda achei pequeno Jesus, olha só isso aqui Achei pequeno, o tamanho desse lanche aqui, olha o tamanho do papel Tá partido no meio, né? Espero que seja... É, como se fosse um Mandaram os lanches tudo dividido no meio, pessoal Olha só, pensei que os lanches iam vir inteiros, mas não vieram Esses aqui, eles mandaram dois cezinhos Que esse aqui em cima indica que é o completão Vou deixar aqui que é o maiorzão E esse aqui é o double Eu vou deixar uma metade dessa com a minha mãe E a outra metade ali com o meu pai drasto O completão, que é esse aqui, que é o maior de todos Ele foi R$45,00 E esse aqui, que é o Dumbledore, igual eu falei Foi R$34,00 Coloquei bem pertinho aqui pra vocês verem eu abrindo o lanche Olha aqui As batatas deram ponto esse barulhinho aí Olha só aqui Eu vou abrir a outra banda pra juntar E mostrar como eu queria mostrar pra vocês Que era o lanche inteiro Uau! Quando abre eles E coloca no prato A gente vê que ele é bem grandão, gente Olha só Aqui é um prato raso Tamanho normal E ele é praticamente Do tamanho do fundo do prato, né? Bem grandão mesmo E aqui a maionese que eu falei pra vocês Essa maionese aqui é maravilhosa Aí eles mandaram o ketchupzinho Tudo separadinho assim nos potinhos Abre aí o seu agora, mãe É grande Da minha mãe é o segundo maior Meu Deus É grande mesmo Vídeo, olha Olha por dentro E ele vem com um molhinho também Que é um molho especial da casa Dizem que é uma delícia Para o que eu vou abrir O que eu vou abrir É verdade Amor O que eu vou abrir Eu vou abrir E aí E aí Gente, não consegui comer tudo, vocês viram aí no time-lapse. Dei metade pra minha mãe, aliás, dividi aquela outra metade em três partes. Dei um pedaço pra minha mãe, um pedaço menorzinho pra minha mãe e dei a metade pro meu pai drástico e a outra metade eu tô aqui com ela, mas eu já tô tufadona, mas eu vou comer. Vou comer porque amanhã já não presta, né? Lanche só presta num dia, no mesmo dia. Meu lanche, comemos as batatas. A batata não acompanha a gente que fez aqui ela, minha mãe já até guardou o pratinho dela. Mas voltei pra falar as considerações finais do lanche, né, o que a gente achou. Esse completão, que foi o que eu comi e acabei que dividi a outra metade dele com os meus pais, ele é muito grande, é o mesmo sabor do outro, do double bacon, só muda as quantidades. Tipo, o queijo é duplo, o bacon é duplo, o ovo é duplo, o double burger é só dupla carne. Mas o restante é tudo um, sabe? Na minha opinião, realmente, é igual a gente tava conversando aqui, é um tipo de lanche que a pessoa não consegue comer sozinha, só se ela tiver muito varada pra poder conseguir comer. Varada é uma expressão daqui, gente, é com muita fome. Mas eu não consegui comer, e mesmo que eu fosse comer o outro, eu ia aguentar comer só a metade dele também. O que a senhora achou, mãe? Muito bom, grande. Só uma parte é suficiente pra uma pessoa. Só a metade dele é suficiente mesmo, porque se a pessoa for comer tudo junto, né, comer o lanche inteiro é muito, pra uma pessoa é muito. Então, aqui no caso, era lanche pra quatro manhã. O povo tá ali vendo você fazendo mímicas. Gente. Com volta. É suficiente pra você comer e ficar bem satisfeito. E se a pessoa for comer o lanche inteiro, é muito pra uma pessoa, tá? Só se for aquela pessoa que come hiper, mega, ultra, muito, pra ela poder conseguir comer o lanche inteiro. Isso na minha opinião, e acredito que na da minha mãe, e do meu pai drástico também, né? Com certeza. Uma parte só é suficiente o lanche. Todo mundo cheio de barriguinha cheio? Todo mundo cheio. Gente, comia até, dá aquela sensação de barriga de romã, que você sente que a barriga vai rachar no meio. Essa sensação que eu tô agora. Vou agora tomar coquinha, pra dar uma dissolvida aqui dentro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra acompanhar tudo que vai saindo por aqui. Deixa o like bacana. E vamos pro vídeo. Não! Ela quer comer de novo, gente! Não! Não é? Vamos pro vídeo! Nós já estamos terminando, a gente já comeu. Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Pô, vai que não é o rei, gente! Tchau!